Primeira Copa Emílio pra M Kids 2023, nesse último sábado dia 15 tivemos a segunda rodada da primeira Copa Emílio pra M Kids 2023 competição que tem foco na garotada mais jovem né, nesse ano nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14 também organizada pelo Ralph e leva o nome do Emílio então nesse sábado dia 15 segunda rodada que foi disputada lá na cidade de Tatuí jogos válidos pelo grupo B no primeiro jogo Sub-10, o 11 de agosto de Tatuí bateu a Prefeitura Municipal de Pereiras, Paulo pelo placar de 14 a 0 quer fazer algum comentário sobre esse jogo? ah não dá né no segundo jogo, o 11 de agosto e a Prefeitura de Pereiras pela categoria Sub-12 empataram em 1 a 1 aí o jogo mais equilibrado e também pela categoria Sub-14 o jogo acabou 3 a 2 pro 11 de agosto então o 11 de agosto levando duas vitórias pra casa a Prefeitura Municipal de Pereiras aí levando apenas um empate aí a equipe do 11 de agosto Sub-10 aí a Prefeitura de Pereiras Sub-10 e aí o trio de arbitragem como é de praxe tradicional competições organizadas pelo Ralph aí o trio de arbitragem e os capitães e legal também dar moral pra molecada aí já a responsabilidade de ser capitão aí temos na categoria Sub-12 né, o 11 de agosto aí a Prefeitura Municipal de Pereiras na categoria também Sub-12 e a gente vai ver o trio de arbitragem e os capitães boa e pra gente fechar agora as categorias Sub-14 aí o 11 de agosto categoria Sub-14 aí a Prefeitura de Pereiras também na Sub-14 trio de arbitragem e os capitães e agora a próxima rodada nesse próximo sábado dia 22 próxima rodada na cidade de Itatui mais três jogos aí válidos pelo Grupo A agora volta aí o Grupo A em campo então sábado terceira rodada lá em Itatui Grupo A a partir das oito e meia da manhã nas três categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 quem entra em campo é o Clube de Campo de Itatui enfrentando a Prefeitura Municipal de Cesário Lange então Clube de Campo de Itatui jogando em casa recebendo aí a Prefeitura Municipal de Cesário Lange semana que vem os resultados agradecer mais uma vez ao Ralf e ao Emílio aí pelas artes Ralf parabéns aí pelo trabalho e logo mais aí também o Emílio levando mais uma competição em seu nome e aí